O mundo financeiro está entrando em uma nova era, na qual as soluções digitais estão transformando a maneira como nos conectamos com os clientes. Um mundo onde as expectativas dos nossos usuários nos desafiam a continuar nos superando. O principal canal de atendimento aos clientes empresariais do Itaú, a proposta era continuar evoluindo. Pensamos grande. Queremos oferecer aos clientes Itaú uma experiência digital completamente diferente. Através de uma nova plataforma, onde as empresas pudessem realizar todas as suas operações bancárias, mas sobretudo, que as pessoas se encantassem a utilizá-la. O Itaú e a Globant desenvolveram em conjunto o novo Home Banking para empresas, colocando os clientes no centro da estratégia digital. Equipado com as mais recentes tecnologias, criamos novas funcionalidades que oferecem mais e melhores serviços aos usuários, com um design atraente e funcional. Dando aos clientes a possibilidade de autogerenciar suas finanças. O novo Home Banking oferece uma experiência de usuário amigável, simples e intuitiva, que transforma o dia a dia das empresas e das pessoas. A plataforma representa mais um passo na transformação digital e cultural do banco, colocando o Itaú na primeira divisão do banco digital. Evoluindo juntos para transformar o setor financeiro. Obrigado. 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 Obrigado.